Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de Petwork, Bolsas e Bonecas. Sou proprietária do Mariadna Atelier, que fica na Avenida dos Carinazos, 739 e Moema, São Paulo. E hoje, eu vou fazer esse caminho de mesa. O caminho de mesa não, né? Eu vou explicar o passo dele. Eu vou fazer esse... Eu achei que essa técnica ficou como se fosse um peixinho, né? Então, eu vou explicar pra quem tá começando, né? Quem quiser fazer esse caminho de mesa, é bem fácil. Vou deixar ele aqui na frente. E aqui eu cortei. Eu já deixei um bloco aqui adiantado. Aqui eu tenho dois trabalhos coloridos. Dois não, três, né? Dois com o mesmo passo e um, que é o triângulo, né? Eu fiz também no foundation pra quem tá começando a fazer Petwork. E é difícil, né? Fazer o triângulo, né? Perfeito. Aqui eu vou... Eu cortei na entretela. Um quadradinho de 8 por 8. Aqui também. Só que esse eu deixei a margem, né? De costura aqui. Aqui nos dois, né? Tem margem de costura. Então, eu vou começar um triângulo. E quem tá começando a fazer o triângulo, é mais complicado. Porque eu tenho que cortar um centímetro a mais, um e meio, um centímetro e meio a mais, pra eu fazer o quadrado. Pra eu ter o resultado de 8 por 8. Então, eu vou... Não vou cortar do mesmo tamanho que eu tenho aqui, esse quadrado, e dividir ao meio. Eu vou cortar sempre um e meio a mais do que eu tenho. E aqui eu fiz no foundation. Então, aqui eu vou costurar. Vou colocar o avesso do meu tecido para cima, com o avesso do meu risco. E vou colocar também, direito com direito, do meu tecido. Aqui eu vou alfinetar. Mas eu vou alfinetar pelo lado... Direito da entretela. Porque aqui eu vou costurar pelo lado direito da entretela. Então, aqui eu costurei o meu tecido. Os dois tecidos, né? E aqui eu vou recortar com uma margem. Vou virar minha régua. Então, aqui eu tenho um quadrado de triângulos. Um quadrado de triângulos é perfeito. Porque eu costurei na entretela. Não precisei deixar a margem, né? De aumentar, né? A margem de costura no meu tecido. E aqui está pronto um dos... Dos meus bloquinhos. Que é esse daqui. Que é o corpo do peixinho. Pra fazer a cauda do peixinho, eu fiz também na entretela. Então, eu vou costurar o tecido azul. Vou colocar novamente direito com direito. Direi... Avesso com avesso, perdão. Aqui eu coloquei avesso com avesso. Entretela mais o tecido. Aqui eu vou cortar também com a margem. Aqui eu dobro a minha entretela para trás. No meu risco. E corta aqui o tecido com a margem. Quem não tem a régua, o foundation, o cortador, também pode fazer com a tesoura. Aqui eu vou pegar o meu tecido de cor laranja. Aqui no... Onde está o alfinete. É o número um. Eu vou costurar agora o número dois. Vem novamente direito com direito dos tecidos. E vou costurar no direito da entretela. Vou costurar o número três. Novamente direito com direito. E vou costurar o direito da entretela. Aqui é prontinho. Para eu montar esse meu peixinho, eu vou precisar de dois desse daqui, foundation. Um quadrado também com o mesmo tamanho, de oito por oito. E um quadrado do meu triângulo perfeito. Então, aqui eu já fiz, desse meu bloco aqui, eu fiz cinco blocos desse daqui. Cinco peixinhos, né? Cortei também quatro quadrados no tecido azul. E costurei também, formando novamente um quadrado. Aqui eu vou pegar aqui o meu quadrado que eu cortei. Vou pegar aqui os meus peixinhos. Vou trazer para cá. E aqui eu montei dessa forma. Aqui eu coloquei um peixinho. Quadrado que ele tem. Vou confirmar aqui quanto ele tem. Quatroze e meio por quatorze e meio. Cada um bloco desse. Novamente. Aqui esse bloco é como se fosse o nine patch, né? Novamente. O peixinho. E o bloco azul. Embaixo eu venho novamente com dois peixinhos. Um quadrado azul. E novamente, outro peixinho. Então, aqui eu vou costurar direito com direito, sempre formando faixas. Então, aqui, para eu montar esse bloco, eu costurei faixas. Em seguida, eu fui unindo novamente aqui as faixas. Para eu ter... Vou colocar o peixinho. Eu formei esse quadrado. Então, aqui eu vou formar três faixas. Em seguida, eu vou costurar formando um quadrado. Aqui, eu vou tirar aqui os meus blocos. Então, é este quadrado que eu tenho aqui. Então, no tecido azul... Vou abrir aqui o meu caminho de mesa. Eu cortei... Um quadrado... Com 43,5 por 43,5. Cortei, cortei na diagonal e costurei formando linha reta para eu formar essa carreira aqui de peixinho. Essa carreira aqui do meio. E para finalizar aqui também as pontas, aqui o pico aqui do primeiro peixinho, eu cortei novamente um quadrado de 43 por 43. Cortei quatro vezes na diagonal, costurei também formando linhas retas para eu poder cortar, costurar essa ponta do meu caminho de mesa. Fiz o mesmo também. Cortei novamente um outro quadrado com o mesmo tamanho. Cortei na diagonal e costurei aqui também. E para finalizar, eu coloquei ele sobre o feltrinho, fiz pês-ponto, fiz pês-pontos aqui, ó, nas costuras, para eu poder prender esse meu caminho de mesa. Para quando eu lavar não ficar fofo, né? O tecido não ficar fofo. Apesar de quando a gente vai fazer o patchwork, temos que lavar o tecido antes de começar o trabalho. Cortei também o mesmo tamanho pro tecido do forro, um azul mais escuro. Prendi com ponto zigue-zague aqui, por ele ser uma peça pequena, não preciso alinhavar, só prendo com ponto zigue-zague. Cortei o viés de 3,5 pelo comprimento da minha peça, costurei pelo lado direito e fiz acabamento à mão. E aqui está o meu caminho de mesa. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!